Vamos voltar novamente lá com o Alfredo, porque um suspeito de tentar furtar uma residência às 5 horas da madrugada desta quinta-feira, foi carinhosamente agarrado por populares que chamaram a polícia para levar esse queridinho lá para onde ele tem que ser. Alfredo Neto, conta mais esse detalhe para nós. É, Israel, o menino pulou cedo aí, só que não era para trabalhar, não. Às 5h20 ele foi pego pelos moradores da rua Laor, Pimenta de Tóz, no bairro Vila Alegre, tentando furtar e segurar esse homem e chamar a polícia militar. É claro, ele resistiu, tentou escapar, deu uma de bravo. É claro, de manhã não tinha tomado café, estava tentando cometer aí os furtos e os populares, e as vítimas atrapalharam ele e acabou ficando bravo. E foi necessário contê-lo com o uso progressivo da força, o jeito mais técnico de dizer. Ele foi contido e assim que a rádio patrulha chegou no local, ele recebeu voz de prisão por furto na forma atentada, foi levado para a UPA para receber curativos ali naquelas escoriações. Durante a tentativa de fuga dele ali, acabou sofrendo alguns ralados e foi depois levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde prestou esclarecimentos, foi autuado e liberado, já que o furto na forma atentada não dá flagrante, já que ele só cometeu o crime ali, não obteve sucesso, foi capturado, não deu prejuízo para as vítimas, como a justiça entende. E é claro, a força policial é necessária para seguir as leis brasileiras, colocou aí o cidadão em liberdade para que ele responda ao processo em liberdade de Israel. Legenda Adriana Zanotto